Domingo! Stephanie e Paula vendem frutas na cidade de Valença, na Bahia. Não é no grito que elas conquistam a crentela. A criatividade dessa dupla vai ganhar novo sabor aqui no palco. Estamos no programa da Eliana. E a mulher é que manda! E manda mesmo! Não! Tá enrolada. Domingo, 3 da tarde. Eliana.